Muito prazer, eu sou a Jéssica. Gente, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre um produto chamado Testoviril. Queria falar pra vocês o que realmente funciona, como ele é, enfim, ele é para homens que tem problema com ejaculação precoce, tá? Que tem a líbido, tem um apetite sexual muito ruim na cama, que não consegue durar muito tempo, que o pênis não consegue ficar grosso, enfim, quero falar toda a verdade dele pra vocês. Isso é um tabu ainda muito grande pra todos os homens na sociedade. Na verdade, eu não vou falar que são todos os homens, porque ainda tem alguns que vão atrás, né, que procuram uma ajuda médica, né, porque querem melhorar tanto pra eles como pra parceira, né, porque a gente sabe que no relacionamento é os dois, então, se um não está feliz, o outro tem que ver o que que tá acontecendo. E eu e o meu namorado não seria diferente. Nós passamos por essa fase, e confesso pra vocês que é uma fase muito ruim, você tem que ter muita paciência. Ainda mais no caso do meu namorado, que ele era muito cabecinha dura, assim, ele não conseguia entender que aquilo não estava legal, tava muito ruim, tanto pra mim como pra ele. E eu falei pra ele, olha, a gente precisa procurar uma ajuda, né, pra ver o que que tá acontecendo, porque tem tratamento, você consegue fazer um tratamento e melhorar essa disposição sua na cama, porque não está legal. E ele, não, deixa comigo que eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, e vocês mulheres, vocês sabem como são homens, né, eles falam que vão atrás, e você fica de cabelo até branco. Pois bem, gente, chega um dia que esse homem chega em casa, com uma caixinha, falou, amor, olha o que eu comprei pra gente testar, a vida é internet, aumenta a grossura do pênis, porque a ejaculação demora mais, você tem mais apetite na cama, eu falei, tá bom, vamos usar. Gente, eu não deixei de usar nem por um, nem um mês, gente, juro pra vocês, menos de um mês. Esse homem começou a usar esse medicamento, gente, começou a passar mal, toda vez que ele tomava ele passava mal, toda vez, toda vez. Era dor de cabeça, coração acelerava, assim, uma palpitação muito forte, ele falava que até a pila dele se sentia dilatada, não conseguia enxergar direito, eu já comecei a ficar preocupada. Perdão, porque não adianta nada você tomar uma coisa que você, ali, você tá passando mal, mas você tá fazendo aquela coisa, só que não tá te fazendo bem. Então eu falei pra ele, não, chega, você não vai mais usar isso, que é a sua saúde em primeiro lugar. Cortei, foi difícil, viu, meninas, porque ele não queria deixar de usar, mas eu falei, você não vai usar mais porque isso tá prejudicando a sua saúde. Você tá ficando doido, usar uma coisa que você nem sabe ser reconhecido pela Anvisa, tá na cara que não é 100% natural, não, esquece, pode parar. Fiz ele jogar fora, fui, marquei médico, fomos juntos, eu fui com ele. E aí eu conversei, né, com o doutor, doutor Cláudio, e explicamos pra ele o que que tava acontecendo, né, e aí ele falou, olha, eu vou passar um tratamento pra vocês, vocês vão começar a tomar o remédio libe de gota, tá? Ele é gotinhas, você vai tomar 20 gotinhas antes, além do ato sexual de vocês, vai fazer o tratamento completo de 6 meses, tá? Mas aí, depois você vai voltar aqui, a gente vai fazendo os exames, ver se tá tudo certo, vocês me falam o que que vocês acharam. E aí, só que uma coisa que ele deixou muito bem claro, que eu gostei, gente, 100% natural, tá? Então, é livre de qualquer coisa, você pode tomar tranquilamente. Reconhecido pela Anvisa, que a gente sabe que também isso é muito importante, qualquer medicamento é conhecido 100% pela Anvisa, e seja 100% natural, e ele falou, olha, você não vai achar em farmácia, em mercado livre, apenas o site oficial do fabricante. Então, gente, até pra poder ajudar vocês, eu vou tá deixando o link oficial aqui embaixo, tá? Porque ele falou, menina, teve até pacientes meus que mesmo eu mandando o site, mostrando, acabaram só jogando no Google, que apareceu ali de primeira, compraram, perderam o dinheiro, caíram no golpe. Então, assim, você vai fazer esse tratamento, depois você volta. Ele falou, você vai começar a ver uma diferença, assim, no finalzinho do segundo mês pro começo do terceiro. Ele começou a usar, e eu falo pra vocês, gente, no primeiro mês a gente já foi vendo algumas mudanças, no segundo mês, assim, no começo já, no começo pro mês já foi melhorando, mas no final, né, que eu falei pra vocês. Ah, pro começo do terceiro mês, gente, o que que é esse livre de gota? Esse negócio, eu falo, mudou totalmente a vida, assim, do meu namorado, 100% até a minha. Meninas, comprem. Comprem de olhos fechados, tranquilamente, eu recomendo 100%. Realmente, ó, a durabilidade na cama melhorou, apetite sexual, a líbido, o engrossamento do pênis, até o tamanho a gente percebeu uma mudança muito grande. Então, gente, comprem 100% natural, saudável, reconhecido pela Anvisa, fora que chega super rápido. Tem amigas minhas que eu já falei, pode comprar, ó, agora, compra aqui, ó, mandei o link que elas compraram, ela fala, amiga, realmente, nossa, é muito bom mesmo. Tem amigas minhas, pra vocês terem noção, que eu tô falando, mulher, eu não aguento mais o meu marido, ele tá demais, ele quer saber de tomar isso todo santo dia, amiga, eu não tenho mais pique pra isso. Então, assim, realmente, eu recomendo muito, 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 gente, podem comprar, que eu sei que vocês vão amar, assim como eu, como eu falei pra vocês, tem que fazer o tratamento completo, né, meu namorado já já termina, e ele até falou, ai, amor, terminou aqui, eu já vou até comprar mais de tanto que eu gostei, pra vocês verem que realmente é uma coisa que não é uma mentira, que realmente ele cumpre aqui o que ele promete. Então, assim, podem comprar, que vocês vão amar muito. Então, gente, como eu falei pra vocês, o link oficial vai estar aqui embaixo, de qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar deixando aqui no vídeo, nos comentários, tá bom? E se possível também, deixa aquele like, que ajuda muito o nosso vídeo e o canal, tá bom? Até o próximo, tchau!